Eu consigo vir mais perto aqui. Você pode me passar na cama? Ah! Oi! Tá bom, tá bom, tá bom. O kid que boa daria. Vocês vão tentar mais uma? Vai! 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 Vamos pegar aqui fora. Vamos pegar aqui fora. Vamos pegar aqui fora. Pira! 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 Hein? 364 pau por mês. O quê? O que? O que? Maltracínio? Não. Eu acho que eles seriam muito maltratados. Seriam muito maltratados e eu acho que nossa família sofreria uma... entraria numa depressão profunda. Pira! 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 Vzego, cara! oxa! Não! Pira! Ai, cara! Que lindo! Não Não. Pira! Felipe. Queto! Não dá, cara! Não! Tchau, pira! Alemanho! Tá aberto o marido! Tá aberta o marido! Oz! Me venido! Ei! Obrigado.